Salve, salve senhoras e senhores, nós estamos começando agora mais um Bombô, senhoras e senhores. Ao fundo aí você tá ouvindo Iuri da Cunha, Iuri da Cunha, que inclusive é um cantor aqui angolano, que traz aí uma versão do nosso querido Jorge Aragão, quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido. É, pois é, eu não vou rodar muito aqui porque você sabe que o YouTube não gosta, que a gente fica rodando música, né? Mas eu quero receber você com muito carinho, quero dizer a você que é muito bom ter você no nosso Bombô, você que trabalhou o dia inteiro, não conseguiu acompanhar as principais notícias do dia, agora você tem acesso a essas notícias e nós fazemos questão de trazer pra vocês tudo que há de mais quente quando falamos de notícia. Logo de cara, eu vou falar desse assunto que foi um assunto que mexeu com o coração de todos os brasileiros hoje. Tô falando do Brasil ter empatado com a Jamaica e ter sido eliminado da Copa do Mundo 2023. A seleção brasileira jogou com muita garra, mas nesse momento nós precisávamos de uma vitória. Precisávamos de uma vitória. Essa vitória não chegou. Meninas, vocês estão de parabéns por tudo que fizeram. Vou dizer a vocês que quando nós falamos de Copa, teve uma coisa também que me deixou com o coração muito apertado. Vou colocar pra você aqui na tela agora, vou até encher tela pra você. Dá só uma olhada aí, é o fim da linha, é o fim da linha pra mim. Foi o que Marta falou diante da eliminação da seleção brasileira. É o fim da linha de você enquanto jogadora, Marta. Mas enquanto pessoa que nos inspira, enquanto pessoa que faz a diferença na vida de milhares de meninas que jogam futebol, que amam o futebol, pode ter certeza que não é o fim da linha. Pelo contrário, é o começo de uma jornada ainda mais bonita. A Marta, ela tem a possibilidade de chegar ao mesmo status que o Rei Pelé chegou. Isso é uma crença minha e que eu acredito que é uma crença de milhares de brasileiros. Então, Marta, querida, pode ter absoluta certeza que você mora em nosso coração, viu, minha irmã? Por favor, não fique com o coração apertado por conta disso. Eu acho que você merece todo, todo, todo o mérito do mundo. Vamos lá, então, continuando com mais notícias. Gente, o nome da Xuxa disparou nas buscas do Google por conta do documentário que está sendo rodado no Globoplay. Essa é uma notícia que está vindo aqui do Jornal Globo, mais especificamente da coluna da Ana Luíza Santiago. E aí, quando você der uma olhada na coluna dela, você vai ver quais foram os temas mais buscados relacionados à Xuxa. E aí eu acho interessante porque, assim, nós não estamos falando somente de uma comunicadora infantil. Nós estamos falando de alguém que, obviamente, habita o nosso imaginário pessoal, habita o nosso imaginário emocional, mas, acima de tudo, tem capítulos na história da sua vida que traduz exatamente tudo o que nós pensamos, que traduz exatamente alguns problemas que nós vivemos. Obviamente que a vida da Xuxa é profissional e pessoal, tem altos e baixos, tem coisas que concordamos, coisas que não concordamos. Deixo aí a minha recomendação que você assista, até porque, como eu fiz parte da Globo até há pouco tempo, muitos ex-colegas de trabalho e amigos meus participaram desse projeto, que é um projeto muito bonito. Maria da Graça, porque eu tenho um carinho, volta e me manda mensagens lindas no WhatsApp. Beijo para você, tá, menina? Vamos lá, vamos para a luta. E é isso, temos que fazer valer. Estou dizendo para você que nós estamos em Angola e quero dividir sempre com você imagens lindas dessa cidade maravilhosa, maravilhosa que nós estamos aqui. Nós estamos na Marginal de Angola, próximo à Bahia, para quem é do Rio de Janeiro. A Bahia é essa lagoa que parece meio que a Rodrigo de Freitas, para quem é do Rio de Janeiro. Quem está nos recebendo aqui, eu faço questão de citar o nome, é a Barraca Natura, que fica aqui na Bahia de Luanda, em frente ao Shopping Fortaleza. E quem quiser, obviamente, ter acesso a esse local, caso venha a Angola, ou conhecer mais fotos desse espaço, procura a Barraca Natura, vou dizer a vocês, é um lugar muito bacana. Vocês viram que eles até arrumaram um trono para mim, gente, que coisa mais bonita. Quando eu cheguei aqui, cheguei aqui metendo uma marra com óculos e eles me tratando com carinho fora do sério, gente, vou dizer a vocês. Vamos lá, então, vamos continuar com as notícias, porque tem muita notícia que eu quero trazer para vocês hoje. Teve uma que me chamou a atenção, me chamou a atenção de maneira que apertou. Morre viúva de pecuarista que foi vítima de queda de avião, a viúva do pecuarista. Não sei se vocês lembram que nós tivemos aí durante essa semana o caso de um pecuarista que saiu com um filho de 11 anos num voo e esse avião caiu e ambos morreram, infelizmente. Essa mulher que você está vendo aí na tela é Ana Paula Prodnik. Ana Paula Prodnik, de 27 anos de idade. Até então, o que foi informado é que a morte dela foi em decorrência de um ferimento com arma de fogo e a gente já imagina qual foi o contexto disso. Espero que o contexto não seja esse, mas de qualquer forma, consternação à família. Eu imagino que o coração deve estar apertado demais nesse momento, apertado demais nesse momento. E eu peço a vocês, viu? Por favor, orem. Orem porque, com certeza, essa família vai precisar do carinho de vocês. Tem um jogador de futebol que eu tenho um carinho muito grande por ele e ele está envolvido numa situação delicada. Vou colocar na tela aqui para vocês. Olha só, estou falando do jogador Carlos Alberto, que tem uma escola cobrando dele mais de 100 mil reais por dívida pela mensalidade dos filhos. Obviamente que eu não sei qual é o contexto dessa dívida, a gente não sabe o que foi que aconteceu exatamente, mas é uma escola ali da Barra da Tijuca, uma escola bilingue, que está cobrando na justiça 111 mil reais do jogador Carlos Alberto. Eu acho que uma pessoa não tem o interesse de dar calote numa escola onde os seus filhos estudam. Porém, obviamente, desejamos aí que o amigo resolva isso o mais rápido possível, mas é uma coisa que hoje circulou muito na internet, não é ficar fazendo fofoca da vida dos outros, que foi publicado no Anselmo Góes, está certo? Gente, nessa minha visita à Angola, hoje, eu tive a alegria de conhecer uma menina muito, muito, muito bacana, chamada Nena, e ela produz essa argolinha aqui, esse brinco, não sei se você que está aí consegue ver, mas eu fiz questão de trazer para você aqui nosso bombou, e ele é um brinco que vai assim na orelha, olha só. Você encaixa ele assim, olha só que bacana, e aí você tem essa estética, e é muito legal, é uma inovação de moda que eu achei aqui em Angola, e fiz questão de trazer para vocês, porque eu achei muito bonitinho, está certo? Mas o que isso tem a ver com bombou? Gente, é bonitinho, gente, é muito bacana. Vamos então seguindo com as nossas notícias, gente, olha só, Bahia, isso é notícia do Metrópole agora, notícia do Metrópole, Bahia é o estado nordestino com mais registros de tentativas de golpe. Meus amigos baianos, por favor, resistam a essa tentação, resistam a essa tentação. De acordo com a reportagem, são mais de 11 mil tentativas, senhoras e senhores, 11 mil tentativas de fraude no Serasa Xperia. Gente, olha só, no Nordeste todo são mais de 42 mil tentativas de golpe, no mesmo período que foi analisado, e aí a gente começa a ver que quando a gente analisa isso em cenário nacional, o Brasil sofreu mais de 270 mil investidas criminosas, isso que nós estamos falando só no mês de maio. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa ficar atento a alegações, precisa ficar atento a mensagens que pedem para que você clique em links que você não conhece, fique atento aos seus dados, mas acima de tudo que você dê atenção às pessoas mais velhas da sua casa, porque principalmente as pessoas mais velhas são alvos preferenciais desses indivíduos. Então essa notícia do Metrópole traz esse alerta, principalmente você que está nos ouvindo no Nordeste, você da Bahia especificamente, que é campeã, infelizmente, nessa situação, está aí uma recomendação para que você tenha mais cuidado com isso, está certo? Tem coisa que você consegue se cuidar, tem coisa que não dá para se cuidar. Quando eu falo que tem coisas que não dá para se cuidar, talvez ele esteja falando dessa notícia aqui, olha só que absurdo. Miss Paraíba 2023 relata episódio de racismo em aeroporto de Madrid. Gente, que coisa delicada. A Miss Beleza Internacional da Paraíba, Karine Estela Cardoso, que está com 24 anos, contou que passou por uma situação constrangedora. Ela revela ter sido vítima de racismo na Dutifri do aeroporto em Barajás, em Madrid, na Espanha. Isso aconteceu na última sexta-feira. Eu vou dizer a vocês que, olha, eu sei que talvez algumas pessoas discordem dessa minha fala e dessa minha observação, mas é por essas e outras, gente, que eu tenho evitado viajar para a Europa. Eu não gosto de viajar para lugares que eu não sou bem tratado, que eu não sou respeitado. Isso, para mim, é a principal situação. Eu preciso ser respeitado dentro do espaço. Quando tem respeito, tudo cabe. Quando não tem respeito, nós recorremos ao quê? Recorremos à lei. Por falar em lei, jogo na tela essa notícia para vocês. Discriminalizar o porte de drogas não é liberar a venda. Entenda o que está julgando o STF. E aí tem um julgamento muito importante, julgamento histórico no STF. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a reportagem do Metrópole, retomam nessa quarta-feira o julgamento que trata da possível descriminalização do porte de drogas. E aí é super importante entender. Essa ação discute a constitucionalidade do artigo 28 da lei de drogas. Até o momento, três ministros são favoráveis a algum tipo de descriminalização ao porte de drogas. Obviamente que o plenário vai continuar numa luta buscando esse entendimento. O que isso tem a ver com você que está aí do outro lado, sendo que você não usa droga, você não fuma maconha. O que tem a ver com você? Primeiro, infelizmente muitas pessoas que utilizam partes da maconha, partes da maconha, para o tratamento de doenças invisíveis, como autismo, como Alzheimer, entre outras doenças, acabam sendo enquadradas nessa lei. E isso é um problema. Isso é um problema porque algumas pessoas, de fato, fazem uso medicinal do canabidiol. A maconha tem vários, vários elementos. Tem várias partes. Você tem o THC e você tem o CBD, que é o canabidiol. E algumas pessoas que utilizam o canabidiol como tratamento, acabam sendo enquadradas nessa lei. Isso é um aspecto para você que não usa maconha de um jeito recreativo. Nós estamos falando também de pessoas, gente, que no uso recreativo da maconha, num porte pequeno, num pequeno porte, acabam na cadeia. E aí quando o cara passa seis meses na cadeia, ele entra lá por estar com uma trouxinha de maconha e sai de lá membro de uma gangue. Ou seja, isso acaba tendo a ver com a nossa vida. Ah, mas não, mas essa lei não é só sobre maconha, não. É sobre cocaína, é sobre outras drogas. Sim, eu acho que tem que ter, tem que ter uma lei, porque, infelizmente, a pessoa que é usuária, a pessoa que muitas vezes é um dependente químico, não pode viver uma descriminalização. Então, sim, com todo carinho, todo respeito, há o Supremo Tribunal que está debruçado com relação a isso. Existem experiências que, inclusive, nós já comentamos aqui no Bombou, experiências que acontecem em Portugal, experiências que acontecem na Espanha. Em alguns casos, a maconha foi totalmente descriminalizada, depois houve recuo. Outros casos, o processo de descriminalização não funcionou, porque as leis que acompanham esse processo não foram cumpridas, que são aquelas leis de educação social, são aquelas leis de amparo aos dependentes químicos. Aí, depois, a pessoa diz, ah, mas tirar a criminalização, descriminalizar, não é a solução. Talvez não seja a solução se a gente quiser fazer um serviço porco, né? Se a gente quiser fazer um serviço sério, com certeza a descriminalização tem a sua função. Já mudei de tela aqui mostrando para vocês porque nós temos outra notícia chegando. Vamos lá. E essa notícia é uma notícia que muito nos alegra. É uma notícia que muito nos orgulha. Primeira coisa que é importante nós sabermos. O Brasil, infelizmente, é um dos países, gente, que mais, que mais mata mulheres. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres. Sendo o Brasil um dos países que mais mata mulheres, é super importante que leis arcaicas que amparam o feminicídio sejam derrubadas. E aí entra essa lei que eu estou colocando na tela para vocês. Veja o que muda com o fim da alegação de legítima defesa da honra em feminicídios. Isso me lembra o período colonial, o período brutal, em que os homens, dizendo que estavam defendendo a sua honra, poderiam agredir e espancar mulheres. Isso não cabe, isso é medieval. Isso é medieval. É por isso que essa lei é tão importante. Em uma decisão histórica, o Supremo Tribunal Federal, nosso STF, invalidou o uso da tese de legítima defesa da honra em julgamentos de feminicídio no tribunal de júri. Isso deveria ser eliminado do Código Penal brasileiro. Nós deveríamos ter vergonha desse tema. Mas, como isso, acusados não poderiam mais ser absorvidos utilizando esse argumento que não tem respaldo em lei. As autoridades ou réus insistem em usar essa tese e as que insistirem em usar essa tese, elas terão o seu julgamento anulado. E aí é super importante que nós levemos em consideração todo o contexto, obviamente, que o Brasil tem com relação à violência contra a mulher, com relação a tudo que nós fazemos. E você que é jurista, você que é advogado, que é membro da OAB, você que é membro do Ministério Público, nesse momento, por favor, faça uso dessa decisão. Eu até quero dividir com vocês aqui, é uma reportagem que saiu, obviamente não vou exibir toda, mas é uma reportagem que saiu no Bom Dia Brasil, falando sobre isso, e aí é muito interessante que você veja essa reportagem, porque essa reportagem, além de ter um conteúdo bacana, ela traz dados importantes. Vou rodar um pedacinho dela aqui para você, se liga só. ... que escancaram o extremo da desigualdade de gênero, o número recorde de feminicídios no país. No ano passado, 1.400 brasileiras foram assassinadas apenas pelo fato de serem mulheres. É o maior número já registrado desde que uma lei instituiu esse crime em 2015. A cada seis horas, uma mulher é morta por feminicídio no Brasil. Na grande maioria dos casos, o assassino é o marido ou o ex-companheiro. Nós vamos direto para o estúdio do G1, que fez esse levantamento com dados oficiais dos estados. A gente conversa com a Clara Velasco. Oi, Clara, bom dia para você. E aí, então, eu deixo para você essa reportagem, que eu recomendo que você assista. Ela está no G1 hoje, está disponível para você. E aí você vai ter acesso a todas essas informações, que eu acho que fazem toda a diferença, inclusive na hora de você fazer debates sérios, de você fazer argumentos sérios. Porque a gente sabe que a violência contra a mulher, ela foi banalizada. Existe uma relação de gratuidade com essa violência. E aí, se não tiverem ações jurídicas sérias, obviamente que as coisas não vão mudar. Falando em ação jurídica séria com relação à violência contra a mulher, olha quem está na sua tela. Pois é, gente, Daniel Alves é formalmente acusado pela Justiça da Espanha e vira réu. Defesa diz que não vai recorrer. Pois é, brasileiro irá agora a julgamento que deve ocorrer no fim do ano. Ele é acusado de estupro de uma mulher em uma boate em Barcelona. Está preso previamente desde 20 de janeiro. Advogado, como eu já disse aqui, anunciou que não vai recorrer. E aí vale a pena levar em consideração que Daniel Alves, ele acabou se contradizendo muito nesse processo. Mudou de versão pelo menos três vezes. E aí agora a situação ficou muito complicada para o lado dele. Espero, já que ele está alegando inocência, espero que ele tenha provas para isso. Porque, infelizmente, da parte de cá, nós que estamos assistindo, achamos muito pouco provável que não tenha havido da parte dele uma atitude criminosa. Mas, com certeza, se não teve uma atitude criminosa, Daniel Alves, existiu uma atitude imoral. Existiu uma atitude imoral. Eu, particularmente, lamento pela família dele. Porque, obviamente, a família também acaba sofrendo com todo esse processo. Isso é uma dor, gente, que vocês acreditam que não façam ideia. Toda vez que a família acaba vivendo uma situação como essa, é muito doloroso. Então, assim, eu acho que é importante entender o que nós estamos fazendo, entender o que nós estamos... E quando eu estou falando de nós, eu estou falando de nós, homens, tá? É importante entendermos, porque o machismo que mora em nós, hoje coloca em risco a saúde mental e emocional de todos que estão à nossa volta. Senhoras e senhores, vou dividir de novo com vocês a imagem de Luanda. A imagem linda, maravilhosa. A imagem linda da Bahia de Luanda, que é como se fosse a nossa lagoa. Rodrigo de Freitas, aqui em Angola, nessa cidade linda que é Luanda, capital de Angola. E você que está assistindo o Bombô agora, por favor, se possível, venha para cá. Por favor, viva isso também. Com certeza, se você ver, você vai se divertir muito. Pode recomendar a família também acompanhar o nosso Bombô. Estamos até sexta-feira, diretamente de Angola, país africano. Você pode assistir o Bombô aí no YouTube. Se é que você está nos assistindo no YouTube, muito bem-vindo. Quero dizer a vocês que quando você nos assiste pelo YouTube, você consegue ter acesso às notícias depois com os links. Porque nós separamos ali, nós não, né? O grande parceiro Alex separa tudo ali com as notícias cadenciadas. Então você pode capitular pelo YouTube. Você vai diretamente pela notícia, tá certo? Está aí uma dica para você. Obviamente também que além do YouTube, você pode nos assistir pelo Facebook, senhoras e senhores. Pelo Facebook você também pode acompanhar. Ali é para aquelas pessoas que estão sem tantos dados de internet, que a gente sabe que existe essa realidade brasileira também. Então você pode nos acompanhar por ali. E óbvio, óbvio, óbvio que eu tenho uma galera linda que está nos acompanhando por onde? E está nos acompanhando pelo Spotify. Muito obrigado você que nos acompanha pelo Spotify. Beijo carinhoso para você. É muito bom ter você com a gente no Spotify. Inclusive participe das enquetes que nós colocamos. Eu tenho uma enquete que está aí vigente. Será que eu preciso? Será que eu devo? Será que nós devemos trazer uma apresentadora também para me acompanhar, para dar aquele contraponto? Até porque eu fico falando aqui com vocês o tempo todo. Acho que é legal ter uma vozinha diferente. Eu estou quase convencido. A votação, se você for ver, está quase todo mundo desejando que nós tenhamos aí uma pessoa junto comigo que provavelmente seja uma mulher, né gente? Porque tanta voz de homem assim acaba incomodando. Chega uma hora que o negócio fica enfadonho, né meu povo? Então nós estamos fazendo essa análise. Tomara que você também participe. Vai ser um prazer ter você participando. Olha só que imagem linda, gente. Pois é, pois é. A galera aí vendendo, vendendo balão próximo aqui a Lagoa em Angola. Está aí o nosso amigo ali, ó. Inclusive voltou para dar um salve para a gente. É isso, gente. Olha só que imagem maravilhosa, maravilhosa. Fala meu parceiro. Vem um pouquinho mais para cá para a galera te ver do Brasil. Vamos colocar ele na tela, né? Já que o amigo quer mostrar o trabalho dele aí, ó. É isso. Valeu, meu parceiro. Brigadão, brigadão, brigadão. Está vendo só, gente? Isso que é bacana, né, gente? Eu acho que quando você vir a Angola, você vai se encantar com tudo que você vai ver. Mas vamos lá, então. Seguindo aqui, mais notícia para vocês. Gente, olha só. Vocês viram a situação do policial que foi morto na Baixada Santista. Tivemos a morte desse policial, obviamente, que a morte desse policial desencadeou uma série de operações para tentar encontrar a pessoa que é responsável por isso. E agora nós temos um desdobramento. Jovem morto, fuzilado em ação da polícia em São Paulo. Ele foi morto e fuzilado ao sair para comprar macarrão, gente. Filipe Nascimento, de 22 anos, morreu durante a operação da polícia em resposta à morte do PM da Rota no Guarujá, em São Paulo. E aí aqui a gente tem a foto dos dois. São duas pessoas que morreram. Basicamente é disso que nós estamos falando. Duas pessoas que morreram. Ah, Manoel, mas esse rapaz que morreu não era santo e tal, não sei o quê. Aí é importante nós entendermos os relatos. A reportagem do G1, que é uma reportagem que foi atualizada, aqui não tem ninguém assinando, conta que uma das pessoas mortas na operação policial do Guarujá no litoral de São Paulo é Felipe Nascimento, de 22 anos. Teoricamente ele foi executado com 10 tiros a metros de casa. Segundo o chefe e amigo Douglas Brito, acabou contando para o G1 nessa quarta-feira, dia 2, que o rapaz tinha saído para comprar macarrão quando foi baleado. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que as 16 mortes registradas até o momento foram em confrontos com policiais. Vou dizer a vocês, obviamente que eu aqui sempre vou ter a minha opinião e sempre vou dividi-la com vocês. Nós não podemos compactuar com a criminalidade, não podemos ser parceiros de bandidos em situação nenhuma. Até porque o mesmo bandido que hoje é defendido por alguém da comunidade ou por alguém da imprensa, pode ser a mesma pessoa a lesar você amanhã. Então, em todos os casos, a polícia precisa ser amparada. Isso tem que ficar registrado, que é a minha percepção e a minha visão de mundo. Porém, porém, a arbitrariedade policial não pode ser argumentada com a morte de um igual. Gente, o fato de ter um PM morto não pode servir de argumento para que violências absurdas aconteçam. Eu, inclusive, acho que é um desrespeito à morte desse policial da Rota se agora outros policiais utilizarem a morte dele como argumento para fazer barbaridade. Ah, Manuel, mas esse cara que morreu não era santo. Ele não era santo porque ele já tinha passagem pela polícia. A passagem pela polícia dele, inclusive, constava tráfico de drogas. Gente, numa boa, se você for, se nós formos atirar em todo mundo nesse país que tem passagem pela polícia, vai faltar caixão. Nós temos, inclusive, já estamos aqui no Bombô de hoje, uma situação no Brasil em que pessoas com porte pequeno de droga podem ser indiciadas por tráfico, porque a legislação reza isso. Então, o fato de uma pessoa ter sido indiciado, de uma pessoa ter uma ficha criminal, não altera esse fato. Tanto que as pessoas da família dele diziam que ele nem comentava sobre esse fato porque ele já tinha abandonado o crime. E aí eu vou dizer a vocês, é uma pena. É uma pena para a família que perde um jovem de 22 anos, mas é uma pena também para a polícia, que acaba perdendo o respeito numa situação como essa, tá certo? Eu, em momento nenhum, tenho como ver isso com bons olhos. Não tenho como ver isso com bons olhos. Porém, porém, eu já coloquei na tela aí para você a prova que não é só o Brasil que está passando por raiva, não. Coreia do Norte respondeu à ONU sobre o soldado americano que cruzou a fronteira. A Coreia do Norte apenas informou ao comando da ONU ter recebido o pedido de informações sobre o soldado Travis King sem dar qualquer notícia sobre o estado dele. Gente, a Coreia do Norte é um território delicado, né? Para quem não sabe, Travis King é um soldado americano. Acho que nós temos até a foto dele aqui para colocar para vocês, vou jogar na tela para vocês verem. Ele é um soldado americano que atravessou... E de acordo com relatos, quando ele chegou à Coreia do Norte, ele começou a ofender coreanos em palavras de ordem. Mas isso é aversão, né, gente? A gente não sabe o que aconteceu para que a pessoa tivesse essa reação, se é que a pessoa teve essa reação. A grande verdade é, nós estamos falando de um país que não tem um controle social sólido e que a possibilidade desse jovem ir a óbito é muito grande. É extremamente grande. Então, assim, nós esperamos em Deus que isso não aconteça, mas sabemos que a gente está falando de uma realidade muito, 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 muito próxima. Vamos lá, então. Vamos falar de uma coisinha bacana? Pois é, Papa Francisco chega em Lisboa, chega em Lisboa para a jornada mundial da juventude. Uma jornada mundial da juventude que não acontecia desde 2019 por conta da Covid. Agora nós teremos a primeira com o Papa. Mas o que está fazendo as pessoas ficarem muito, mas muito esperançosas, muito ansiosas com essa jornada da juventude, eu confesso que não é as palavras de bênção que o Papa vai trazer. Não é as palavras de bênção que o Papa vai trazer. O que está fazendo as pessoas ficarem esperançosas é se o Papa vai falar sobre as situações de pedofilia que existem dentro da igreja católica e, acima de tudo, se nessa jornada da juventude, ele vai trazer informações sobre o relatório desses casos. E esse é um momento muito, mas muito esperado, muito esperado porque, obviamente, você está numa jornada da juventude que incentiva a juventude a ter acesso às doutrinas da igreja católica. Então, assim, já que você está convidando a juventude para vir, você está convidando as crianças para vir, como disse o Evangelho de Cristo, vinde a mim as criancinhas, mas, infelizmente, não adianta vinde a mim as criancinhas, se quando as criancinhas vinde a mim, essas criancinhas são vítimas de um processo de violência sexual. Então, muito bacana, né, seu Papa? Tomara que tudo dê certo e tomara que você consiga puxar a orelha de quem precisa puxar porque o senhor tem uma moralzinha com a galera, né? Apesar de algumas falas que o senhor fez com relação aos homossexuais, mas o senhor é o Papa da igreja católica, a gente não pode esquecer isso, né? O senhor não é de um segmento progressista, apesar de ser um homem progressista, como a gente sabe. Vamos que vamos, então. O UOL trazendo a seguinte notícia, do drible ao choro, do drible ao choro, senhoras e senhores, e estamos falando do jogador Marcelo, que vive segundos de drama, segundos de drama da noite intensa do Fluminense. Por que nós estamos falando isso? Não sei se você acompanhou, Marcelo foi do céu ao inferno em questão de segundos. No jogo entre os argentinos júniors e o Fluminense, o jogo que acabou em 1x1, que foi disputado em Buenos Aires pelas oitavas de final da Libertadores, o lateral se envolveu em um lance assustador aos 10 minutos, quando controlava a bola pelo setor esquerdo ali, meio defensivo. Nessa hora ele foi dominar a bola e infelizmente acabou acontecendo um trágico acidente. ele passou por dois marcadores. Quando ele driblou, Luciano Sanches, o zagueiro argentino, o argentino teve a sua perna pisada por Marcelo, que tentava apoiar o seu pé esquerdo. E aí quem viu a cena sabe que o Marcelo ficou muito, muito, muito abalado com a situação. Ficou tão abalado com a situação, gente, que ele começou a chorar. Ele começou a chorar. A cena foi uma cena monstruosa, sim. A gente sabe que não foi por mal, obviamente, né, Marcelo? Quem conhece a sua trajetória, quem conhece o seu trabalho, sabe que não foi por mal. Inclusive, amigos do vestiário disseram que o Marcelo chorou. Mas esse foi um assunto que bombou muito na internet hoje, gente. As pessoas falaram muito disso. Até porque as cenas são muito fortes. Eu até ia rodar essas cenas para vocês aqui, estava vendo. Mas como essas cenas são muito fortes, eu vou deixar pelo seu opcional. Se você achar que você tem que ver essa cena, você mais para frente vai ver, tá certo? Não vou colocar isso para você aqui, não. Ainda no UOL, galera do UOL mandando muito bem na notícia. Novo scanner dedo duro da polícia. Que eu não acho que é dedo duro, mas se é esse o nome que estão dando, está tudo certo. Novo scanner dedo duro da polícia flagra itens ilegais em seu carro. Para que serve esse scanner, gente? Para que eles possam mapear quando tem itens ilegais no carro. Peças que foram furtadas, foram colocadas. E aí eles explicam aqui como é que isso vai acontecer. A gente está falando de um novo equipamento que será utilizado para fiscalização. Isso é fundamental. Porque, olha, sinceramente, a quantidade de carro roubado não está brincadeira nesse jogo. O novo equipamento será utilizado nessas fiscalizações da PRF, nossa Polícia Rodoviária Federal. O equipamento tem o nome de DIV, Detecção Inteligente de Veículos. É um aparelho utilizado para detectar peças com origem suspeitas ou com defeitos mecânicos eletrônicos que estejam sendo utilizados no carro. E, obviamente, que além de analisar essa procedência dos componentes, também funciona como espécie de scanner automotivo. Ah, sinceramente, eu acho que essa decisão já meio que tinha até caducado. Quantas vezes você vai no mecânico e ele só conecta ali um aparelho em algum ponto USB do seu carro ou em algum ponto do carro e consegue fazer todo esse mapeamento. Então, acho que está tudo certo. Senhoras e senhores, para encerrar o nosso papo, eu queria trazer o seguinte para vocês. Eu vi essas imagens aqui, são imagens de um zoológico chinês. Eu quero a opinião de vocês, gente. A gente está falando, essas imagens que eu estou rodando é do Uol. Vamos lá, vou colocar aqui. Por favor, o que você está vendo aí na tela? É um urso ou é uma pessoa? É um urso ou é uma pessoa? Me diga. A parte de trás ali até parece a dobra de uma calça, né? Vou rodar para você ver, ó. Pois é, o Uol está dizendo aí, ó, esse zoológico que é em Hongzhu, na China, teve que negar que esse urso era um homem vestido de urso. Quando viram o animal em pé interagindo, meu Deus do céu, o que está acontecendo, gente? Olha só, ele se curva para pegar as coisas. É realmente assustadora a cena. E aí é muito doido porque realmente as pessoas estão questionando o zoológico se não era uma pessoa fantasiada. Eu acho que o zoológico vai ter que fazer algo mais além de dar uma declaração porque eu vou dizer para vocês, a cena é eletrizante. Se você que está acompanhando a gente com imagens aí pelo Spotify também, que a gente sabe que agora o Spotify tem imagem, eu vou colocar a cena de novo para você ver. Olha só, gente, que loucura. Tem uma parte que ele fica em pé que é assustadora. Olha só. Olha só. Meu Deus do céu, gente. Se eu vejo um cabra desse na minha frente assim, eu vou ficar apavorado. E aí na hora que joga um negócio para ele e ele vai tentar segurar com a mão, aí fica mais assustador ainda. Aí fica mais assustador ainda. Olha, nessa cena. Meu Deus do céu. Aí, 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 aí. Aí complica a vida do cidadão, né? Olha só, eu quero carinhosamente agradecer a você. Agradecer a você que ficou com a gente até agora aqui no Bombou. Ficou com a gente conversando, que para nós é muito importante esse momento. Espero que nós estejamos levando para você aí utilidades na notícia. Espero que você esteja tendo, sim, acesso a uma informação de qualidade para você. Uma informação que vai fazer a diferença na sua vida, que vai fazer a diferença na vida da sua família, acima de qualquer coisa. Porque é para isso que nós estamos aqui, para a família. Vou deixar você de novo um pouquinho com as imagens da nossa querida Angola. Angola, que é essa capital que está me acolhendo com tanto carinho e está me permitindo mostrar para vocês tudo de lindo que ela tem. Lembrando a você que se você entrar no meu Instagram, no meu Instagram você tem como assinar conteúdo exclusivo aqui de Angola. É muito fácil, você tem ali uma coroinha entre os perfis do Instagram. É só você clicar ali, assinar, que você tem conteúdos maravilhosos, inclusive ontem nós falamos sobre um angorioca. Não faz ideia do que é um angorioca? Chega lá que você vai ver, chega lá que você vai ver, tá certo? Vou terminar para vocês aqui com muito carinho, deixa eu ver se eu consigo colocar. Música de novo dele, dele, nosso querido Yuri da Cunha. Yuri da Cunha, que é uma pessoa fundamental na história da música de Angola e ele fez uma versão da música do nosso querido Jorge Aragão e é com essa versão que eu encerro com vocês o nosso bombou de hoje. Trechinho curtinho, mas é um trechinho que vale a pena. É isso. Vamos então, senhoras e senhores, é o nosso querido bombou. Valeu, obrigado, tamo junto e misturado. Música de novo. Música de novo. Música de novo.